Música Existem duas de mim, a louca e a santa Uma de nós vai dormir, a outra levanta Uma se olha no espelho, se cuida, se arruma, se apronta Sem saber que ela é o avesso de outra mulher Uma é a água cristalina Outra é a noite de verão Uma é só uma menina Que não sabe dizer não Uma é anjo bom Outra é cortesã Uma é fim de noite Outra é a luz da manhã Uma vai pro céu Outra não sei não Uma joelha no altar, outra pede perdão Existem duas de mim, a louca e a santa Uma de nós vai dormir, a outra levanta Uma se olha no espelho, se cuida, se arruma, se apronta Sem saber que ela é o avesso de outra mulher Uma é a água cristalina Uma é a água cristalina Uma é a água cristalina Outra é noite de verão Uma é a água cristalina Uma é a água cristalina Que não sabe dizer não Uma é a água cristalina Uma é a água cristalina Outra não sei não, uma joelha não para, outra pede perdão, pede perdão. Outra é cortesão, uma é fim de noite, outra é luz da manhã. Outra não sei não, uma joelha não para, outra pede perdão, existem duas de mim, a louca e a santa. Uma de nós vai dormir, a outra levanta. Uma se olha no espelho, se cuida, se arruma, se apronta, sem saber que ela é o avesso de outra mulher. Uma é a água cristalina, outra é a noite de verão. Uma é só uma menina, que não sabe dizer não. Uma é anjo bom, outra é cortesão, uma é fim de noite, outra é a luz da manhã. Uma vai pro céu, outra não sei não, uma joelha não para, outra pede perdão. Uma se olha no espelho, se cuida, se arruma, se apronta, sem saber que ela é o avesso de outra mulher. Uma é a água cristalina, outra é a água cristalina, outra é a noite de verão. Uma é só uma menina, que não sabe dizer não. Uma é a água cristalina, que não sabe dizer não. Uma é anjo bom, outra é cortesão, uma é fim de noite, outra é luz da manhã. Uma vai pro céu, outra não sei não. Uma vai pro céu, outra não sei não, uma joelha não para, outra pede perdão. Uma é a água cristalina, que não sabe dizer não. Uma é a paz do céu, outra não sei não, uma joelha não para. Existem duas de mim, a louca e a santa Uma de nós vai dormir, a outra levanta Uma se olha no espelho, se cuida, se arruma, se apronta Sem saber que ela é o avesso de outra mulher Uma é a água cristalina Outra é noite de verão Uma é só uma menina Que não sabe dizer não Uma é anjo bom, outra é cortesão Uma é fim de noite, outra é luz da manhã Uma vai pro céu, outra não sei não Uma joelha no altar, outra pede perdão Pede perdão Outra é cortesão Uma é fim de noite, outra é luz da manhã Uma é o avesso de outra, outra não sei não Uma joelha no altar, uma é de perdão Existem duas de mim